Oi, tô chegando pra mais um vídeo de perfumes do mês, ou melhor, perfumes de maio. Eu acho que o vídeo de perfumes do mês, ele dita bastante, né, como foi o mês que acabou. Faz bem aquele resumão, assim, e esse meu mês de maio teve de tudo um pouco. Teve surpresas boas, mas também surpresas desagradáveis, porque acabei o mês doente, com zica, coisa que eu nem imaginava. Mas até disso daí eu consegui tirar uma lição, né? Nem tudo está nas nossas mãos, a gente não tem controle sobre nada nessa vida. Então, bola pra frente e vamos seguir, porque atrás vem gente, não é mesmo? Então, começo já pedindo pra você que ainda não conhece o nosso clube de canais, não sabe do que eu tô falando, sabe que a gente agora tem programa de membros, clicar aqui em cima, ó, e conhecer o nosso clube de membros, porque é muito legal, tem duas assinaturas, assim, dois modos de assinatura com preços bem acessíveis e com várias vantagens e que já tá no clube e tá gostando bastante. Então, vai lá conhecer, tá bom? Começo com o meu primeiro perfume deste mês, que, na verdade, é um querido da vida. Perfume que já tem, acho que, uns 5, 6 anos como perfume que eu não fico sem, amo. E eu tinha dado uma pausa nele, mas voltei em maio, que é o Sweet Honest. E olha onde ele já tá, né? Isso aqui tá aqui porque eu fiz aqueles decantezinhos em vidro de spray, mas usei muito o Sweet Honest esse mês. Tava com saudades dele, foi o mês das mães, então eu tava, assim, bem mais meiguinha, bem mais ligada à minha mãe, porque o Sweet Honest acabou se tornando o perfume dela. E como eu fiquei doente e tava, assim, muito na vibe de coisas mais leves, fresquinhas, todas as vezes que eu não tava muito boa, eu ia no Sweet pra me sentir nos braços de mamãe, né? Se bem que eu fiquei muitos dias nos braços de mamãe, mamãe fazendo muitos mimos, como vocês viram aqui, o bolo dos anos 90. Então, Sweet foi o meu escolhido, um dos meus escolhidos desse mês. Adoro o Sweet. Se eu fosse fazer o meu top 3 da linha Cristal, o Sweet tava no primeiro, seguido de Lavanda Light, e um que eu vou mostrar daqui a pouco em terceiro. Então, amo, gosto muito do cheirinho dele, meio vintage, mas ao mesmo tempo com um toque que parece cheirinho de bebê. É um perfume que tem pessoas que gostam bastante, tem pessoas que não gostam tanto, mas eu acho que o Sweet, ele acaba surpreendendo, sabe? É um perfume que você acha que ele não vai ser aquilo, e quando você conhece, ele diz assim, pô, porque eu nunca dei uma chance a ele. Maravilhoso. Outro querido desse mês foi o Petite Lavanda da Clorofila, que eu já contei pra vocês, que é a minha lavanda da vida. Tenho muitos perfumes com lavanda que eu gosto, adoro, que tem um carinho imenso, mas o mais especial de todos pra mim é o Petite Lavanda da Clorofila, porque foi um perfume que meio que marcou a minha reconexão com lavanda e me apresentou a Clorofila, a marca que eu não conhecia. Eu ganhei de presente em 2016 e, assim, virou perfume da vida. Adoro. É uma lavanda com um pouco de jasmin, então ele é uma lavanda floral e levemente adocicada, bem luminosa, bem jovem, feliz. Eu, quando eu passo, eu me sinto fresca, mas me sinto bem, me sinto, assim, com uma sensação gostosa, jovem, como se eu tivesse voltado a ter 16 anos. Não que eu não me sinta com 16 anos boa parte do tempo, porque eu sou uma pessoa, assim, bem parada no tempo mesmo, na idade de, assim, super feliz. Não pareço ter a idade que eu tenho? Não, não pareço. Então, adoro o Petite Lavanda. Esse mês eu usei bastante borrifado no meu travesseiro. Toda vez que eu troco a roupa de cama, eu gosto de passar o Petite Lavanda pra ficar com aquele cheiro gostosinho. Eu gosto de dormir sentindo o cheirinho dele. E nesse mês eu usei, assim, todas as noites. Toda noite eu ia lá, borrifava. Algumas noites eu também usei em mim. E eu adoro o cheiro dele. Super recomendo, assim, pra quem gosta de lavanda com um fundo mais calminho, mais adocicado, mas de boas e menos frescão, rasgante, sabe? Foi o meu companheiro. Aí eu falei pra vocês que se eu fosse fazer um top 3 da linha Cristal, né, teria um perfume em terceiro lugar de favorito, que é o recém-chegado Musky Soft. Sim! Amei o Musky Soft. Comprei esse mês. Vocês, assim, desde o mês passado, quando a Avon divulgou que ia trazer de volta o Lavanda Light, o Musky Soft, o Sandal Fresh, vocês sempre estavam me avisando, lá, 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 você já viu, vi, gente, inclusive até estreou o novo quadro aqui no canal, testando os sites, comprando justamente ele. Se você não viu esse vídeo, vai ver que tá bem legal, vou deixar aqui em cima. Tô gostando muito do Musky Soft. Acho que dos três perfumes da linha Cristal Especial, ele é o que você pode comprar tranquilamente, assim, da Blind, de que as chances de não gostar são quase zeros, apesar de que sempre existe uma chance de não gostar. Se você tá esperando um perfume que tenha um super desempenho, que seja mais marcante, você não vai gostar. Mas se você quer um cheiro tranquilo pra você ficar de boas, pra você relaxar, pra te deixar em paz, pra você se sentir, assim, limpa... E eu acho que é uma coisa que a gente tá tendo muita necessidade, quanto mais tá passando o tempo na quarentena, é de se sentir em paz, não é mesmo? Então, eu gostei bastante dele, tô louca pra fazer resenha, porque realmente, perfume fresquinho, cheiro de banho, muito bom. Sério, um cheiro de banho fresco, recém-tomado, muito gostoso. Então, tô amando o Musky Soft, queria favoritar pra vocês. Um que eu também tô amando muito e entra vídeo, sai vídeo, ele sempre aparece por aqui, porque a gente tá vivendo esse momento de lua de mel. Eu acho que um vídeo que eu já tenho, assim, na minha mente, que eu vou fazer, e eu espero fazer logo, é os perfumes da quarentena. Mas eu só vou fazer quando a quarentena acabar, obviamente, porque eu preciso ver o que eu usei mais. Mas um que eu tenho certeza que vai estar lá, porque eu tô usando muito e tá sendo um perfume que tem me ajudado a enfrentar esses dias de quarentena, esses dias meio certos, é o Lavanda e Algodão, da Mahogany. Tô apaixonada por ele? Estou. Tem um novo vício? Tenho, e assim, tô esperando que o inverno demore, dure bastante, pra eu continuar usando ele, porque é um perfume que, normalmente, no clima que costuma fazer aqui em Salvador, mais quente, eu não consigo usar, porque ataca a minha rinite, ele é bem atalcado, então não consigo usar mesmo. Mas esses dias que tá fresco, tá uma delícia, nossa, tô amado dar borrifadas de Lavanda e Algodão e começar o meu dia, sabe? Até nos dias em que eu não tô muito bem, ele me traz uma sensação de conforto, de aconchego muito boa. Não tem algodão aqui, o algodão dele vem das flores atalcadas que ele tem ali nas notas de coração, como é o caso da rosa, do lírio branco e da íris. Inclusive, também tem resenha dele aqui, se você não viu, aproveite pra ver, porque foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar agora em maio, inclusive. E é um daqueles que eu tô indicando super, sabe? Se você gosta de Lavanda e você tá procurando uma Lavanda diferente, essa é a hora de você dar um próximo passo, sabe? De você conhecer um novo perfume. Acho também super compartilhável, porque esse coração dele atalcado deixa ele um perfume diferente, sabe? Ele não fica extremamente adocicado, feminino, como aconteceria e como acontece, por exemplo, com o peito de lavanda, mas também você não tem aquela lavanda amadeirada e diferente, assim, meio másculo, como é o caso do Lavanda Natural, Lavanda em Folha, aliás, da Febo. Então, fica aí a dica. E o último perfume desse mês que eu quero favoritar pra vocês é nada mais, nada menos do que o White Musk Flora, da The Body Shop. Maravilhoso! Eu gosto muito dele, porque é um perfume de você ter uma peônia ali, meio atalcada, com ares de rosa. Eu acho esse perfume extremamente delicado, extremamente feminino, muito elegante, mas também sem ser aquele perfume elegante opressivo, aquele que você fica, assim, intimidado de usar e que você tem um super respeito e dizer assim, meu Deus, né, pedir a benção ao meu perfume. Não! Ele não é esse tipo de perfume. Ele tem uma elegância que ela é nata, aquela elegância que ela anda de mãos dadas com você, onde vocês conseguem construir uma relação, onde você sente que é um próximo passo na sua vida e você tá amadurecendo, sabe? Tem até aquelas fases em que a gente sente que a gente passou o ano em imersão de conhecimento sobre a vida e sobre a gente mesmo e aprendeu muito e você fica assim, nossa, eu acho que agora eu subi um degrau. Pois bem, é a sensação que eu tenho quando eu uso o White Mask Flora, adoro ele. Esse mês eu usei algumas vezes e adorei. Perfume que eu acho bem legal pra usar tanto em dias mais frescos quanto em dias mais quentes. Ele foi lançado pra primavera 2019, 2020. Então, não, na verdade, primavera 2018, né, verão que é dois anos, mas primavera 2019 e super recomendo aí pra quem gosta de perfumes na vibe mais legelike, feminina, como é o caso do Meteor Hits de Guerlain e até da linha mesmo Miss Dior, tá bom? E é isso, gente. Esses foram os meus perfumes de maio. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no joinha e me conta agora quais foram os seus perfumes deste mês que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus, beijos e tchau!